Olá, boa noite. Já está no ar mais um governo agora. O Ministério da Saúde atualizou agora à tarde os números das suspeitas de coronavírus no Brasil. Até o momento não há nenhum caso confirmado da doença no país. No mundo já são 20.630 casos confirmados. 426 pessoas já morreram. Vamos ao vivo conversar com Márcia Fernandes, que tem mais detalhes. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, os números da Organização Mundial de Saúde apontam que já são 20.630 casos em todo o mundo de coronavírus, casos confirmados. A China concentra a grande maioria desses casos com 20.471 casos confirmados. Nos outros 23 países do mundo que já tem casos confirmados do coronavírus, já tem pessoas infectadas por esse vírus. São 159 casos confirmados, 7 foram confirmados recentemente. E olha, 426 pessoas morreram desde o início dessa epidemia, desse surto. O Ministério da Saúde atualizou também os números aqui do Brasil. Felizmente, aqui não há nenhuma confirmação do coronavírus. E o número de casos suspeitos caiu de 14 para 13 casos suspeitos. São seis no estado de São Paulo, dois em Santa Catarina, quatro no Rio Grande do Sul e um no estado do Rio de Janeiro. 16 casos foram descartados. E o Ministério da Saúde anunciou que vai fazer uma reunião na próxima quinta-feira entre o Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde e também as secretarias municipais de saúde das capitais. E o foco do assunto, do debate, é o coronavírus. Um dos itens que vai ser discutido é sobre a questão da distribuição de itens pessoais, itens de proteção pessoal para as pessoas que trabalham na rede pública de saúde, para os pacientes e também para quem trabalha nos aeroportos. E olha, o governo federal acaba de anunciar como fará o transporte dos brasileiros que estão na região de Wuhan, na China. A repórter Daniele Popov tem mais informações ao vivo. Boa noite, Daniele. Oi, Márcia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cedeu duas aeronaves reserva para o resgate de brasileiros e os familiares desses brasileiros da China para o Brasil. São dois aviões Embraer 190 com capacidade para 30 pessoas, além de uma equipe de apoio técnico e médico para fazer o cuidado dessas pessoas. Então são 29 pessoas, entre elas 7 crianças e 4 chineses. As aeronaves saem da base aérea de Brasília amanhã, ao meio-dia, com previsão de chegada de volta aqui ao Brasil no sábado. Assim que chegarem, esses passageiros ficarão em quarentena na base aérea de Anápolis, Goiás, por 18 dias. Quem tiver algum sintoma de contaminação não embarca. Agora volto com você, Carol. Obrigada, Dani. O governo agora fica por aqui. Boa noite para você e até amanhã.